Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra mamãe nada, pra como é que é, é bênção, é bênção, é bênção sobre bênção, é graça, é graça, é graça sobre graça de Jesus. A anúncia faz anos, a sorte é só dela, cada ano que passa, ela fica mais bela. Faz um pedido agora. Mentalmente, é só pra vela. Quase, Rafael. A Lu faz discurso. A Lu faz discurso. Aí é só pra vela. Aeiii!